Boa noite, boa noite, é isso aí galerinha garoto Bora dar continuidade aqui em eliminar o Baldur Criar uma situação com a Freya E continuar a caça das Valkyries Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cabeça, o que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que vêm a Helheim. Criminosos também. Hel não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões. Como impedir isso? Fugindo de Hel, o quanto antes. Não vou deixar isso me incomodar. Você mesmo disse, Mimir. É só uma ilusão. Não era eu. Não. Mas aqui você se tornou. Olha, eu sei que meti a gentileza. Não vou nos tirar. Seja quem eu for. Eu vou nos tirar. Você vai seguir ordens. Mas talvez eu não seja assim. É melhor que seja. Preciso me concentrar. Eu não quero te apressar, mas mais rápido. Me deixa pensar. Eu não sei. Então, não sinto os meus dedos, e mexer os dois receptáculos. Então, não sinto os meus dedos. Então, não sinto os meus dedos. Então, não sinto os meus dedos. 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 Agora eu estou... Estou em hell agora. Para poder... Pegar o balder. Não sinto os meus dedos. Pegar o balder. Espera. Espera. Não sinto os meus dedos. Eu sinto a temperatura nesse lugar. Não sinto os meus dedos. Não sinto os meus dedos. Eu sinto os meus dedos. Eita, cara, então corre. Vai lá no Discord. Vai lá e tenta fechar hoje. Vai lá e tenta fechar. 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 Paraná e tenta fechar. Agora as velas soltarão. Observe. Você cortou as suas pelas. E agora? Você vai abaixar as velas? Mas como elas vão pegar vento? Tá flutuando. O calor do fogo. A gente tá flutuando mesmo. E presos de novo. Não vou muito tempo. Fique no barco. Eu nem acredito. Você fez um balão enorme. Não vou muito tempo. Não vou muito tempo. Não vou muito tempo. Tchau. 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 O barco está preso nessa ponte aqui. Tchau. 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 Precisa de conversar. Você sabe que acabou, né? Mesmo que a gente volte a Midgard, você e Baldur, destruir o único portão de Jotunheim, não temos opção. E aquele menino, ele tá sofrendo demais. A cabeça dele tá tão abalada que... Atreus não é da sua conta. Bom, ele pode ser da conta de todo mundo se você não fizer nada. Não precisa ser tão esperto pra perceber. Atreus. Posso ajudar? Juntos agora. Tchau. 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 A gente vai mesmo sair daqui. Venha pai, é hora de acabar com isso. Vem meu filho, chegou a hora. Não. É aquela voz de novo. Você sabe quem é? Eu não sei. Céu de hell. Céu de hell. Céu de hell. Céu de hell. E estão seguindo fogo, Abom-Bor! Vem se diga! Alguma coisa nos parou, a bom bordo! Arpao! Eu vou soltar! Atrás de você! 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 Cabeça, quanto tempo falta pra chegar ao tempo? É, tá um giro Se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz Estão extinguindo fogo a este bordo Ponto, pago, 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 pago Ainda não! Lá, toma cuidado! Coloca na ponte! Lula! O papagô é esse de bordo! Muito chato! 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 High sh zus! Muito chato! Oroleini! Clete do canal! A partir do campo e formulários Vamos, temos que ir Você viu Não dá tempo, olha Tem um plano Pula Esse era o plano Os dois são malucos Vamos sair desse reino Agora Se é que a gente não destruiu o jeito de voltar Acho que você já veio O que é isso? Isso é do Odin Não dá pra confundir o mau gosto dele Olha só isso O painel que faltava sobre Tyr Odin deve ter roubado Por quê? Ele sempre tem motivos Eu posso olhar? Ora, mas que surpresa Por quê? O que significa? Não faço ideia Não é uma surpresa? Cabeça Bom, esse é o Tyr Viajando de algum jeito Pode ser magia Mas o que os gigantes tem a ver com isso Para fazer um santuário? Acho que não está muito claro O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas Símbolos de outras terras Significam Guerra Sim Como? Este aqui eu conheço bem Os olhos Eles são joias Como os seus Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes E leve mais perto Interessante Muito interessante O que é isso? São projetos ocultados por Tyr Para que só ele tivesse acesso E os poucos em que os gigantes confiavam Bem debaixo do nariz de Odin Eu prometi levar vocês aí outro, Hine Como assim, cabeça? Dizem que não tínhamos opções Não entende, cara Odin nunca existiu E a gente também não deveria Ele sabia que tinha uma pista aqui Mas nós que encontramos Esse projeto é para a chave De alguma câmara que te escondeu Não sei onde vamos parar Ou o que tem lá Mas é um caminho Como faremos a chave? É melhor pedir para um anão Acho que sei de que porta é essa chave Embaixo, perto da água Lembra? É melhor Bunny Perda é essa chave Vamos lá. Vamos lá. Pode ser o e-mail ou o telefone que você está colocando. Pois bem. Certo, vamos voltar a Midgard e ver como fazer a chave. Cadê aquele anão? Agora irmão, como é que eu vou voltar? Cadê? 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 Agora, cabeça, por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que eu uso, e ainda assim eu obviamente sei. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mime? Sim, rapaz. Freya. Frekara? Cabeça, vale o ponto fraco de Baldur. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Espera, o que está acontecendo? Ele foi feitiçado para não falar o que sabe. Eu fui? Eu fui, é isso mesmo. Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça, ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Mime? Sim, rapaz. Você disse que descobriu a defesa de Baldur. Ah, é? Mas Baldur é invulnerável a qualquer ameaça. Pode fazer isso. É uma arma? Armadura? Ou algum instrumento de guerra já deixou o mestre disso? Não? Então esquece. Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil, eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina. É só revestir. Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas, trocar o revestimento. Beleza, espertão. E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Na última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. O quê? Você? Aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Ah, bom. Por que não? O quê? Eu posso crescer também. Ei, cuidado com o cabo. Deixa o pulso solto. Deixa o seu pulso solto. Preciso de mais calor. É pra já. Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa. Banhei três vezes em óleo de droga, tá vendo? Ah, que criativo. Higiênico. Olha só que espertinho. Nunca é tarde pra um novo truque. É? Não mesmo. Aqui está. Não esquece isso. Ah, para de sorrir. É bem perturbador. É legal ver vocês juntos. Mas... A runa na sua marca ficou diferente. Ah, é o preço por reforchar o que quebrou. Eu sabia. Vocês dois se amam. Ah, corta essa, mocinha. Assim você me deixa meloso. A nova é mais legal. Não acham? Temos trabalho a fazer. Mandar o link do Discord? Vamos lá. O link do Discord. O link do Discord. Vamos lá. Convidar. Cadê o escame deve vir? Vamos compartilhar o link. Ah, deita, meu. Eu acho que estava ficando meio convencido. Graças a Deus. É, aprimoramento de armas, lâminas. Desculpa pela forma que te tratei, Sindri. Me perdoa? Já perdoei. Como você disse, um perdoa não. Agora vamos ao trabalho antes que eu fico. Graças a Deus. Machado não. Lâmina foi. Vamos lá. 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 Muito. Quatro. Três. 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 Por que não deixa? Três. 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 Tô com o pudim Tchau, tchau. Pronto, tudo comprado. Meu deus. Um pacote. A chave tem que ser daquela porta gorda lá embaixo. Escondida na parte de trás, lembra? Eu vou fazer limpar tudo de novo. Vou tentar acender aqueles fogos para liberar onde estão os Valkyries, senão eu não acho elas. Eu tinha preenchido o campo de um Skrat ontem, então ele foi viajar. Deixa aquele formulário nulo. Beleza, Nicholas, eu vou avisar a van, tá bom? Minir, por que Tyr se sentiu responsável pelo que Odin fez aos gigantes? Houve um incidente pouco depois que o Mjolnir foi forjado, quando Tyr marcou uma reunião diplomática entre Odin e os reis gigantes. Foi no início da longa guerra. A vitória não forçava por funções, e os Jotnar poderiam afetar o equilíbrio que os avançados dos banílios. Eles estavam preocupados com o martelo. Mas superaram irmãos, nada confiados. Não confiados, não confiados. Ou eu te conto essa história depois. Mas você tá ligado que os... Os grandes vão receber primeiro, né? Olha o pudim aí, olha o pudim aí, olha o pudim aí, olha o pudim aí. Agora vai descender. Valorante, legal irmão. 5 de 8, muito bom. 5 de 8, muito bom. Preciso ir ali, olha. Preciso voltar ali, olha. Passar por ali, para sair lá. Cara, Valorante eu nunca joguei não, viu? Mas qualquer dia eu vou... Puxar para ver qual que é do Valorante. Eu não sei. Valeu, hein? Que bela. Não sei. Pronto. Lá, cara! Os amigos... Fácil demais Onde tinha descido essa corrente aqui? Não acredito que eu não fiz isso Vai tomar cuidado Acabou Bicha chata Vem sendo um bichinho chato E agora eu tô bem forte, tô pronto Achei que tinha jogado essa corrente aqui A cobra tá fazendo barulho lá Olha a cobra A cobra tá fazendo barulho lá Ó joguinhos de poema e game Aí sim, pô Cara, é muito legal Não é pequeno que tudo é Tudo envolve dinheiro Né gente Tudo envolve dinheiro Então É o teste gratuito né A runa Tem que pegar aquela runa ali mano Fica muito legal Fica muito legal Fica muito arrependido Olha a runa Boeira dos reinos 11 de 18, meu deus Boeira dos reinos Mas fala que minhas mensagens não podem ser compartilhadas Você está falando do que, o Davi? Você já entrou no servidor, certo? Você já entrou no servidor? E conseguiu acessar o negócio? Por que você não está conseguindo mandar? O homem chegou Os homens, os homens estão tudo aí agora Tudo aí os homens agora Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tchau, tchau. Fácil demais. Ela nunca aparece porque ela não tem que aparecer, né, Mane? 6 de 8, então falta. Ó. Foi, foi, foi. Falta ali, ó. Ó onde o dragão caiu ali, ó. Quem tem que aparecer aqui é a van, cara. Sim, hoje tem live. Já, já. Que horas são? Deixa eu ver aqui. 8 horas. Eu acho que ela já vai abrir, já. Vai abrir já? Deixa eu ver. Eu acho que ela já vai abrir. Tá louco, deixei o chat só pra... Pra inscritos? Acredito que eu fiz isso. Por que pediram... Da minha skin? Não entendi, Mane. O que pediram da minha skin? Agora, pra gente subir naquele outro cara ali, hein? A gente subir ali, irmão. É porque a Prince falou... Minha skin favorita hoje. Eu achei estranho. Um favorito. Um favorito. Os gigantes previram a trapaça de Odin. Expuseram seu objetivo. Pionari roubar sua sabedoria secreta. Acho que é pelo canto. Com a magia expulsar Odin de seu reino. Pode ser, pode ser. A Maldiçoara nunca mais voltar. A gente termina depois. Que engraçado que lá não tinha o... O que faltava aqui, gente? A gente só lê. Aí, ó. Liberando todas as valquírias. Ah, é a torre invisível agora. Cadê a SkyMVan, hein? Que não apareceu aqui na minha live? Cadê meu Momo? O que aconteceu quando Odin foi banido de Otum Rai? Frustrado? Odin voltou sua fúria contra os gigantes de Midgard. Thor usou o poder do Mjolnir contra qualquer gigante que encontrasse. Nenhum resistiu à chacina que se passou. Aí sim, Nicolas mandando os bits. Valeu, Nicolas. Cara, eu vou ter que entrar aqui de novo, mano. O Anja começou a live. Sério? Todo mundo vazou daqui. Tio... 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 Começou a live lá eu acho, caralho Achei onde eu tenho que ir lá no fundo agora Começou não? Aqui ó, a porta Eita Mas que lugar é esse? Você sabe tanto quanto eu, rapazinho Eita Eita Será que a gente está de cabeça para baixo Aquelas portas parecem refletidas de cima De cabeça para baixo, galera Lá em cima Tiro usou a mesma magia para proteger a runa negra A pista que queremos deve estar dentro Falou, sorvete Come rápido não, hein? Come de boinha Qual? O que tem ali atrás? Vamos lá Ora Um santuário dentro do outro Essas tapeçarias Parece mais arte de gigantes Tiro deve ter feito muito por eles Vai ter que virar o templo, irmão Vai ter que virar o templo, irmão Só que Só que... Correntes presas Extraordinário A sala inteira foi feita em um tipo de eixo Tem correntes dos dois lados Sem elas Podemos virar um templo Como é que é? É Opa! O que está acontecendo? Tá Acho que elas não vão atacar Garoto das estátuas Tô vendo Significa vazio Que sinistro Vai, pode ler Antes do início, depois do fim Nada no meio, nada em mim Tem certeza Tem certeza De que virar o templo É o único jeito de alcançar Sertar o quê? Você disse que teria um campo O templo pode ser virado O campo não vai virar o templo A loja tem o quê? Se quiser quebrar essas correntes Acho que precisa cuidar disso pessoalmente A mãe já começou, né? Eu tô ouvindo a voz dela daqui Começou já, né mãe? Quem está em live? Beleza, vamos pra lá também Bora! Bora pra live da... Da nossa streamer Não sei o que acontece se virarmos uma sala presa a mais oito reinos Claro que estou curioso Mas é difícil imaginar que isso vai nos levar a... E outro raio Não ligo se é difícil Bom, quem sabe? Talvez você e ti tenham o mesmo tipo de loucura Estamos descendo pra estourar as correntes Só que cada sala agora que eu for Temos desafios Vai ser divertido Na próxima, hein galera?